Olá, galerinha! Tudo bom? Estamos com mais um vídeo desse Vida Maravilhoso, não é mesmo? Talvez eu esteja ficando louca, talvez eu esteja ficando louca Gente, eu trouxe essa tag, eu tava... Eu queria gravar essa tag, mas esse vídeo vai ser o quê? Vergonha alheia Em rede virtual, né? Talvez eu... Gente, eu... Quando eu comecei a selecionar as fotos dessa tag, eu fiquei assim Meu Deus do céu, o que que é isso? Tá, mas vamos embora Ó, a tag se chama... Analisando looks antigos São 10 looks Com esses looks, você tem que responder 4 perguntas Que é em que ocasião foi usado O que você mais gostou O que você menos gostou, usaria de novo Tá bem tenso, hein, gente? Mas vamos lá O primeiro Tá falando pra mostrar o primeiro look Meu primeiro look Gente, na moral, o que que é isso? Eu não sei exatamente o que que eu tava fazendo aqui Tentando esse mix meio louco de estampas Essa saia Eu gostava muito dessa saia Eu usava muito essa saia Esse cabelo Essa rasteirinha Meu Jesus Olha Essa... Esse look, né? No caso, a primeira pergunta É em que ocasião foi usado Foi um dia que juntou a maior galera Pra ir pro zoológico Um amigo meu tinha ingressos, né? Tinha... O pai dele, sei lá Alguém tinha ingressos, deu pra eles Aí ele chamou a maior galera Foi todo mundo pro zoológico Aí foi o dia dessa foto O que eu mais gostei no look foi a saia Porque eu amava essa saia de todo meu coração Eu também gostava muito dessa blusa Mas não pra usar junto, né? Tá bem ridículo isso É... O que você menos gostou? Dessa rasteirinha, gente Não usaria Meus dedos parecem assim, ó Tudo aberto, bem Ridículo, escroto E usaria de novo Com certeza não Tipo, nada desse look eu usaria de novo O segundo agora é look de verão Antigamente eu não costumava tirar foto da roupa toda Mas aí eu achei esse Que era um lookzinho verão mesmo Um vestidinho, um molezinho Aí tá aqui É... Em que ocasião foi usado? Se eu não me engano Esse vestido eu usei no dia da minha santa ceia Mas, tipo 2011, né? Como tem a data aí Seja de 2011 Aí tá O que você mais gostou? Então Tipo assim, o vestido Ele não era... Pra época Ele não era feio Mas não sei Talvez eu tenha gostado mais da minha cama bagunçada no fundo O que você menos gostou? Da bolsa Eu não... Tipo... Meu Deus É bonitinho, né? Na época tinha muito dessas bolseiras tudo quanto é cor Mas sei lá Eu acho que... Não, minto O que eu menos gostei foi o relógio Gente, eu tinha aquele shampoo de... Que mudava a pulseira E você colocava a cor que você quisesse Meu Jesus O que que era aquilo, gente? Eu colocava roxo com amarelo Fizia uma mistura louca Eu acho que o relógio E usaria de novo? Não Não usaria de novo Tipo... Nada Não usaria absolutamente nada Agora... Gente Look inverno Que é o terceiro Eu não tinha nenhum look inverno Que eu tirei assim Tipo arrumadinha Mas aí tem essa foto Que eu postei no Instagram Sim, tá no meu Instagram essa foto Totalmente inverno Que a pessoa tá com uma camisola Tá com... Uma calça Um casaco Diz pra mim se isso não é tá com frio Isso tá com muito frio Isso tá totalmente combinando, gente Tá combinando surreal isso aqui Em que ocasião foi usado? Foi usado numa ocasião muito fria De qualquer época do ano eu não lembro Ah, ó Do Instagram tá falando que foi no dia 26 de julho de 2015 Então foi inverno, sim É... O que você mais gostou? Cara, eu adoro tudo Separado Até tanto que eu tenho essa calça Eu tenho essa camisola E eu tenho esse casaco Eu gosto de todos eles Mas só que separado, né? Pelo amor de Deus, Raquel O que você menos gostou? Não, não tem nada Que eu não tenha gostado, não O que eu tenho eu uso Tipo assim É só porque eu tava de graça aqui, né? Mas eu uso tudo ainda Usaria de novo? Sim Uso, gente Eu uso Só não tiro mais foto e posto no Instagram, né? Instagram de Raquel de hoje em dia Não posta mais coisas desse tipo Mas eu ainda uso, sim Uso tudo junto Tô com frio O importante é estar quente Bem provável que eu tava com a meia totalmente colorida no pé O próximo look É look festa Meu Jesus Gente, esse look Eu acho que eu quis fazer esse vídeo mais por esse look Porque, gente Eu não sei de onde que eu tirei essa combinação Mas olha essa foto Analisa essa foto comigo Um vestido verde Com uma tulizinha preta ali Um bolerozinho preto E uma sandália vermelha Gente, diz pra mim o que que tá combinando nisso daí A data tá errada Então foi 2007 Foi a ocasião que essa roupa foi usada Foi no aniversário de 15 anos de uma menina na minha igreja E eu tava me sentindo, tipo, maravilhosa E, mas, eu não sei, gente Mas eu recebi elogios Falei, nossa, olha ela Que não sei o que Se essas pessoas estavam, talvez as pessoas estivessem sendo falsas, né? Era melhor não ter elogiado O que você mais gostou? O bolero Bolerozinho, né? Uma coisinha assim Aquelas blusinhas que você colocava por cima Então, foi o que eu mais gostei nesse look Agora aqui, o que eu menos gostei Foi esse vestido com essa sandália O que que eu estava fazendo da minha vida, gente? Quando eu resolvi sair de casa desse jeito Eu acho que a minha mãe não tava em casa, não Porque senão a minha mãe não teria deixado eu sair desse jeito Ou teria, né? Não sei Usaria de novo? Com certeza não Meu Deus do céu Que horrível, cara, esse look Tipo, e foi o único look festa Antigo, né? Que eu achei Que eu fiquei assim Socorro, Deus Próximo look Look dia Esse look dia Ele tá tranquilo, gente Ó Eu amava essa saia Essa blusa Ela era super fresquinha Essa sandália Ela não machucava Eu podia andar quarteirões com ela Que ela era super confortável É da Via Marte Tá patrocinando Não, mas a gente fala mar Muito maravilhosa essa sandália, gente Tá, vamos lá Em que ocasião foi usada Eu fui congregar Numa igreja em Petrópolis E aí a gente foi Conhecer a cidade Aí foi nessa ocasião Que foi usada Lá tava um frio do cacete Eu já tava com sobretudo Mas aí como a gente tava andando muito Acabou que eu fiquei com calor Eu tirei É... O que você mais gostou? Da... Do look todo Eu gostei, gente Tá muito fofinho Tanto que eu tenho o quadro aqui em casa Com... Que eu tô sentada num banco assim Eu tô com essa roupa Eu amo esse quadro O que você menos gostou? O que eu menos gostei? Não sei Talvez eu trocaria o sal Pra uma rasteirinha Eu adoro andar de rasteirinha Não sei Talvez eu trocasse, né No dia que eu fui eu não levei Porque eu não sabia que eu ia rodar por lá Usaria de novo? Com certeza, gente Eu usaria Não Mentira Não usaria Olha eu sendo mentirosa Não, não usaria de novo Mas assim Super... Eu gosto desse look Eu gosto Pra ver em foto assim Antiga Mas não usaria novamente Próximo look Look noite Look noite O único que eu achei assim Foi esse É um vestido básico É a mesma sandália da foto anterior Eu usava essa sandália pra tudo quanto era campo Era a mesma sandália O bodyzinho também Simples Tem esse vestido até hoje, gente Só A única coisa que eu não tenho é a sandália e o bolero Ocasião Se eu não me engano Isso foi no Natal Se eu não me engano Eu tirei essa foto no Natal É... O que você mais gostou? Do vestido Eu amo esse... Eu amo esse vestido, gente Eu vou transformar ele numa saia Porque eu gosto muito dele O tecido dele é maravilhoso O que você menos gostou? Da sandália também Sei lá Eu não usaria mais uma sandália assim Tão fechada E se usaria de novo? O vestido sim Né? Mas ele manchou a parte de cima Assim Então não tem como usar de novo Mas... Não sei O vestido eu usaria de novo Próximo look É look... Base Então Eu separei esse daqui Como look básico É uma blusa totalmente De boa Simples Um anel pra fingir Que tinha compromisso com a pessoa Que não tinha E essa saia treta E assim... Na ocasião que eu usei esse look Foi quando eu fui no museu do catete Lá que tem do Getúlio Vargas Então, nesse mesmo Aí tá aqui o que você mais gostou O que eu mais gostei foi a blusa O que eu menos gostei Foi esse negócio... Ah, gente! Um detalhe muito importante Meu cabelo enrolado Quase liso ali as pontas, né? Mas era quando eu relaxava o cabelo Aqui O que eu menos gostei foi essa pulseira, né? Que era essa molinha Que a gente colocava... Não sei como não tá cheio o meu braço A gente colocava no braço E vivia com aquilo dali Agora o outro É o que eu menos gostei, né? Foi isso Se eu usaria de novo... A blusa, né? Eu uso ainda A saia não tanto Mas eu usava muito essa saia Pra tudo quanto era canto Eu usava essa saia, gente Gente... Esse look também... É só... Aqui é só look bafo, gente Meu Deus do céu Não tem uma hora que melhora isso Agora é look ousado Eu não achei nada muito ousado Eu achei esse look... Tipo assim... Não dá nem pra ver todo Mas tipo assim... Só de ver a metade Você já vê que é uma merda Olha essa foto Analisa essa foto comigo Eu tô com um vestido... É... Meio balão, né? Aqueles vestidos Com uma blusa preta por baixo Com uma luva rosa Esse look também cairia em look inverno Com uma luva rosa Com uma meia-meia rastão Com flores E uma tiara nada chamativa na cabeça Gente... E eu fui pra igreja sim, tá? Eu fui pra igreja sim Meu Deus do céu Eu não lembro o que que eu tava calçando no pé Não lembro o que que... Se era sapato Sapatilha não era... Não sei se era bota Não lembro agora Tá... É... Quando foi que o casal foi usado Foi um domingo qualquer de inverno Que eu fui pra igreja com essa roupa Fui mesmo Me sentindo poderosíssima O que você mais gostou na foto? Eu gostava muito dessa luva, gente Eu achava muito maravilhosa essa luva Eu gostava muito dela O que eu menos gostei Foi essa combinação completa Tudo junto Tá horrível essa foto Pelo amor de Deus, gente Gente... Meu Deus do céu Horrível Se eu usaria de novo, né? Não usaria de novo Porque imagina eu saindo na rua Com essa roupa horrível Jesus, credo Não Não usaria de novo E agora pra finalizar Pra dar uma amenizada básica Nesses looks bafônicos É... O último look O último foto de look Que eu tirei Foi essa daqui Que eu até postei lá no Instagram Se você não me segue no Instagram Vai lá Me segue no Instagram Vou deixar aqui No box de informação O link do meu Instagram É esse look Gente... Para, né? Em que ocasião foi usado? Foi no aniversário de uma amiga minha Foi lá no... Nova América E a gente passou no Play City Naquele parque que tem lá Aí eu pedi pra tirar uma foto minha De look todo É... O que eu mais gostei O que você mais gosta, né? O que eu mais gostei Ah, tudo, gente Não tem uma coisa... Gente, é recente Eu tirei essa foto O que? Mês passado Sei lá quanto que eu tirei essa foto Mas é recente Então... Gosto de tudo O que eu menos gosto Não tem nada que eu menos goste E se eu usaria de novo? Com certeza, gente Esse vestido é muito deus maravilhoso Eu amo esse vestido Gente, deu pra ver, né? Que eu era uma pessoa muito estilosa Cheia de estilo Era uma coisa própria Única Só minha Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aqui nos comentários Qual foi o pior look que vocês acharam Né? Porque, gente Pelo amor de Deus O que que foi esse look Inverno Ousado Porque aquilo ali realmente foi muito... Muito ousado, né? Sair de casa daquele jeito E aquele look festa também maravilhoso, né? Deixa aqui nos comentários Qual foi o pior look que vocês acharam Não esqueça de deixar seu like aqui também no vídeo E de se inscrever aqui no canal Assina também aqui o sininho Pra toda vez que tiver vídeo novo Você ser notificado de que tem vídeo novo Passa nos outros vídeos pra ver que eu já gravei, tá bom? Faz esse favor pra mim Obrigada Não esquece de acompanhar aqui no VEDA Vou deixar todas as minhas redes sociais aqui No box de informação também Pra vocês me seguirem lá no Instagram Curte lá a página do Facebook, tá bom? Pra você... Toda vez que tem vídeo novo Eu aviso que tem vídeo novo lá Pra vocês sempre saberem quando tem vídeo novo Então é isso, gente Um big beijo Fiquem com Deus E tchau, tchau 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 Tchau